Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita aqui do Pavetone. É uma receita assim que eu andei olhando aí pela internet, achei bem interessante e assim nem todo mundo conhece essa receita, né? Então eu vou fazer aqui, já vou compartilhar com vocês que é uma receita assim para vocês fazer uma sobremesa bem gostosa aí no Natal que fica uma delícia, viu gente? Vem comigo então que eu vou compartilhar com vocês os ingredientes que vão aqui nessa receita. E hoje eu tô aqui, né? Em São Paulo, na Casa Filha, né? Então bora lá fazer essa receita maravilhosa! Então gente, para essa receita nós vamos precisar de amido de milho, um panetone, aqui no caso a gente comprou um chocotone da Balduco, compramos duas barrinhas de chocolate, 40%, mas pode ser qual porcentagem você quiser ou pode ser ao leite, né? Aí vai do gosto de vocês, tá bom? Aqui a gente vai usar rum, mas você pode usar baunilha, né? Também duas caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado, leite e a Nutella que a gente vai usar também para ficar uma delícia, né gente? Tudo que vai Nutella fica gostoso, né? Então bora lá que a gente vai preparar os ingredientes aqui agora para fazer esse pavetone que fica uma delícia, viu? Gente, nós vamos pegar o panetone e vamos cortar ele em fatias. Enquanto eu vou fazendo a minha receitinha aqui, a minha filha, ela vai estar fazendo um almoço aqui para gente, maravilhoso! É, hoje tem piqui, ó! Piqui com arroz, que minha mãe trouxe lá de Goiás, da casa da Vanilda. Olha aí, Vanilda, você vai vendo esse vídeo, ó, vai aqui, ó! Ainda tem piqui aqui em casa! Vamos lá, então! Enquanto eu vou fazendo a sobremesa, minha filha vai fazendo o almoço ali, ó, que vai ficar uma delícia, gente! Domingo especial hoje aqui, né? Então agora a gente vai reservar isso aqui, né? Porque agora nós vamos fazer o creme para a gente colocar. no meio do nosso pavetone. Olha aí, gente! Deu bastante! Eu acho que vai até sobrar, viu? Vamos ver o tamanho da forma aqui. Gente, eu esqueci de falar do leite em pó. Vai três colheres de leite em pó, vai duas colheres de amido de milho, tá? Aí a gente vai colocar aqui na panela, ó, três colheres de leite em pó, duas colheres de amido de milho. Vamos colocar o leite condensado. A caixinha de leite condensado é de 395 gramas. E aqui, usando a mesma caixinha, Nós vamos colocar duas caixinhas de leite, ó, da medida do leite condensado, ó. Duas caixinhas de leite. E uma caixinha de creme de leite. Vou colocar aqui também, gente, ó, uma colher rasa de rum, tá? Se você preferir, você pode colocar extrato de baunilha, tá bom? Agora vamos mexer bem isso aqui, porque isso aqui agora vai pro fogo, gente, pra fazer aquele creme gostoso, pra gente colocar no meio do pavê, tá bom? Então, gente, ó, o creme já engrossou aqui, ó, já tá fervendo. Hum, esse aqui tá cheirando, hein? Ai, que delícia! Uh, gente, foi o bafo, foi o cheirinho pra vocês, ó. É isso aí, gente. Então, eu já fiquei aqui uns cinco minutinhos mexendo. Já cozinhou bem o amido, então, já tá ótimo aqui, ó. Olha só como é que ficou o creme, né? Que delícia, gente, tá no cheirinho de rum. Então, gente, agora a gente vai começar a montar. A gente vai pôr uma camada de creme embaixo. Realmente, ele fica empelotadinho, igual no vídeo. Olha lá. É, quando seca, quando esfria, né? É. Ele fica empelotadinho assim mesmo, gente, igual na receita que eu vi, tá bom? Então, você põe uma camadinha aqui embaixo. Aí, vamos colocar aqui, ó, agora os panetones. Eu vou quebrando aqui pra completar bem a tigela aqui, gente, ó. Tá bem fechadinho. Na verdade, nem vai o panetone todo, viu, gente? Ainda vai sobrar panetone. Agora, vamos passar a Nutella. Passa a Nutella. Ainda bem que tem a fia, pra lembrar, né? Vamos passar a Nutella. Só tava esquecendo, gente, ó. Agora, a gente vai pegar a Nutella. Nesse potinho, vai dar só uma lambuzadinha aqui, ó, pra aumentar a gostosura, né, ó. Só uma lambuzada assim. Quem não quiser pôr Nutella, não coloca, viu? A gente tá colocando aqui porque a gente gosta de Nutella. E a receita também. E a receita que eu vi, né? A receita que eu vi também, já tinha Nutella também, viu, gente? Mas, se você não quiser, não coloca. O panetone já tem chocolate, né? Que é o chocotone. Então... O restante do creme. O creme dá a quantia bem exata, viu, gente? Ó. Pra pôr em cima e embaixo. E esse creme não fica tão doce, né? Não. Ele vai ficar gostoso também, com o saborzinho do rum. Parece que não fica tão doce assim. É que senão já tem a Nutella. Tem o chocotone que é mais doce. Então esse creme não pode... Tanto que nem vai chocar nele, né? É verdade. E o creme também, ele não fica muito doce. Porque vai... Só um leite condensado, vai duas de leite. Então já tira um pouco daquele doce, né? Aí, gente. Ainda sobrou, ó, quatro fatias de panetone. Vai ficar pro café da tarde. E agora aqui ficou assim. Agora a gente vai... Derreter o chocolate, né? E colocar o creme de leite. Vamos derreter no micro-ondas o chocolate. Pra fazer o ganache. Pra colocar aqui em cima do nosso pavetone. Aí o chocolate fica a gosto, né? Se você quiser colocar o bem amargo. Ou ao leite. Mas acho que o ao leite vai ficar meio enjoativo, né? É de preferência, assim, 60%, 40%. Que vai ficar uma ganache bem gostosa. E não vai ficar uma sobremesa enjoativa, né? Muito doce. De 30 em 30 segundos, mexendo em poucos. Não queima. Isso. Já foi um minuto? Foi. Então, olha aí, gente. Ela deixou um minuto no micro-ondas. Já derreteu. Agora vai acrescentar o creme de leite. Para envolver os dois, né? Coloco nos poucos. E aí, gente. Já ficou prontinho nosso panetone aqui Olha que lindo que ele ficou por fora Panetone não Então gente, nosso pavetone já ficou pronto aqui Olha que bonito que ficou Então agora a gente vai cortar pra ver como que ele ficou por dentro E olha isso gente, que coisa linda Coisa maravilhosa, meu Deus do céu, isso não vai prestar Olha aí gente, agora vamos ver a realidade desse pavetone Olha isso gente, que sobremesa Agora vamos experimentar Gente, agora nós vamos experimentar esse pavetone que tá bom né Larissa? A Larissa tá se acabando aqui Muito bom Não ficou doce, não ficou doce enjoado, enjoativo Gente, o saborzinho do rum, do panetone Gente, que coisa mais gostosa Faça aí viu gente, vocês vão amar esse negócio aqui ó Não é Larissa? Muito bom Larissa tá se acabando aqui Olha isso gente, ficou muito gostoso Olha que coisa mais linda O creme ficou divino, olha isso Ficou perfeito gente, faça aí viu Só não vou passar embaixo da mesa aqui igual a Ana Maria Porque não dá pra passar ali baixo, viu gente Mas que ficou uma delícia, ficou gente Faça aí gente, vocês vão amar esse pavetone Gente, que coisa mais gostosa Que delícia Gente, esse ganache que foi em cima aqui com esse chocolate 40% Ficou perfeito, viu Tirou aquele docinho do leite condensado que a gente põe no meio do pavetone né Então, essa ganache com esse chocolate 40% ficou perfeita viu Acho que se fosse com 60% não ia ficar tão gostoso como ficou esse aqui viu E eu aconselho que vocês façam viu gente Porque ficou tudo de gostoso Hum, sem comentários mais gente Tchau tchau Fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser Que Deus abençoe a todos E façam gente, essa sobremesa porque fica ó Delícia viu gente Tchau tchau Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau tchau Larissa Tchau tchau, eu vou pegar no segundo pedaço Ai ficou muito bom, tchau tchau gente Tchau 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 Tchau